Pessoas, com vocês, Morena! Morena, muito obrigado por aceitar a entrevista, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, viu? Eu fico muito feliz de ter aceitado, porque eu te conheci há pouco tempo, contigo jogando Dark Souls. Exatamente num período que eu estava jogando Dark Souls na minha live. E aí eu saía da minha live e eu ia procurar lives de Dark Souls para ficar lurcando. Cara, pior que eu fiz muito isso também. E aí que meio que conheci, daí eu sabia mais ou menos, tipo, Morena, eu acho que eu já vi esse nick em algum lugar. E tu é moderadora do Mavi também, se não me engano? Não, eu acompanho o canal do Mavi já há muito tempo. Sou mais familiar do que moderadora. Na minha cabeça tá, mas tá tudo bem. Gente amigo, né? Então, é... Brenda? Isso. Brenda. Brenda Santana. Exatamente. Exatamente. É o nome legal. Tipo, eu acho o Brenda um nome maneiro pra caramba. Mas o teu nick é morena em todas... Na verdade, o teu nick, ele é um nick diferente em cada rede social, pelo que eu vi. É, infelizmente, né? Tem Morena FBS, Morena W, e assim por diante, né? É, o FPS, eu usava ele na Twitch também. O FPS foi justamente por causa do... É, a gente vai entrando nesse assunto depois. Ok, ok. Mas... O... Mesmo parecendo óbvio, o... E eu não quero parecer... Estereotipar nada, né? Por isso eu vou perguntar. Da onde o Morena? Porque pode não ser... Não, exatamente. Eu imaginei... A gente imagina em primeiro lugar. Mas pode ser que tenha outra história? Entendeu? Sim. Então a gente pergunta. É Morena porque é apelido carinhoso, é isso? É. Acostumado com a minha cor também, né? Tipo, às vezes, quando era pequena... Ah, moreninha, cor de jambo. E cara... Cor de jambo eu nunca ouvi falar. É. Minha mãe me chamava muito de cor de jambo. Por causa de uns caras na feira. Olha só, cara. Tu é de onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Capital. Caramba. E tu tinha contato com... Há muito tempo tu tem contato com videogames desde a infância? Como é que foi esse teu primeiro contato, assim, com games, enfim? Porque eu acredito que antes da streamer veio a pessoa que joga videogame. Com certeza. Cara, eu já entrei até uma vez em pauta, né? Porque antes da pandemia teve um evento que foi o Game XP, se não me engano. Aqui no Rio de Janeiro. Não, Game... Ah, tá. Não, Game Expo Rio. Ah, sim. Ele ocorreu aqui no Rio de Janeiro e tal. E aí eu fui agraciada de ser convidada, né? Pra participar também. E aí a gente entrou nessa pauta, né? De como eu comecei. Pelo que eu me entendo por gente, por criança, é... Desde pequenininha. Desde pequenininha. Meu pai... Meu pai tinha... É... É... Master System. É... O meu irmão ganhou também Master System. Tinha Nintendo. O cunhado do meu pai. Ex-cunhado, no caso, né? É... Então, assim... Todo mundo da família, assim, tinha videogame ali. Tinha um Game Boy. Tinha alguma coisa do tipo, sabe? Sim. E aí eu... Ah, eu quero jogar. Aí eu jogava, pequenininha e tal. Mesmo não entendendo nada do que tava acontecendo, jogava. E aí, com o tempo, tipo, ia pra casa da minha avó, lá tinha console. Voltava aqui pra casa, meu irmão tinha o console dele. Então, assim, era o tempo todo jogando, sabe? Sim. Mas muda... As coisas mudam quando a gente tem o primeiro contato com o PC. É. Porque eu imagino que tu deve ter tido esse contato pelo Counter Strike. Sim. Por motivos de Counter Strike, né? Como é que... Literalmente. Mas foi com o CS que tu teve o primeiro contato? Olha, e só que eu acho que o CS veio logo depois. Porque, assim, tinha muito aqueles sites, né? Tipo, ah, clique jogos. Sim. Né? Sim. E aí eu, pum, ficava jogando e tal. Porque era a única coisa bobinha que o meu irmão conseguia introduzir, né? Pra mim, de começo. É. E aí, tipo, papo de colégio, né? De estudar e voltava da escola. Ah. Aí tinha o quê? The Sims. Ele botou The Sims pra jogar. Aí eu jogava The Sims, tá ligado? Aí ele começou... Aí depois ele instalou GTA. Aí eu, pum, GTA. E aí, nessa época, mais ou menos, ele tava... Ele... A gente tinha o PC, né? A internet de escada e tal. Só que a galera da rua aqui, os amigos e tudo mais, eles iam todos os dias pra lan house com o meu irmão. Mesmo ele ter no console. Porque lá eles podiam jogar juntos. Exatamente, né? E era muito mais fácil jogar em servidor local, né? Sim, hein? Em casa, você tinha que esperar meia-noite pra internet funcionar bonitinho e você ficar, sei lá, usando MSN, ICQ, que era da época, né? Isso era bom pra ti? Porque tu ficava com o computador só pra ti? Ou tu não aproveitava? Eu acho que pra mim não fazia muita diferença, sabe? Eu era muito roeira também nessa época, então não ficava muito concentrada em ficar jogando o tempo todo. Sim. Mas como é que foi o teu primeiro contato? Porque, como a gente conversou na pré-intervista, né? Em um dos teus perfis está que tu é uma ex-profissional de Counter-Strike. Sim. Me conta isso. Como é que foi isso? O que aconteceu? Então, já começa pela fase do meu irmão, né? Indo pra Lan House e tal. Um dia ele chegou, era o CS 1.5. Aí ele falou assim, olha, eu consegui a cópia pra poder instalar no PC aqui de casa e tal. E vamos ver como é que vai ser. Aí eu falei, beleza, né? Ele tá sempre instalando jogos diferentes e eu ia lá como cobai experimentava, né? Aí ele, pum, pegou a cópia do CS 1.5 e instalou no PC. Cara, eu, pra ser bem sincera, eu não me interessava. Eu queria o quê? Era jogar o GTA, sabe? Os jogos bobinhos que eu tava acostumada. E aí ele sempre jogando. Ele, não, por quê? E eu lembro que em casa era meio fogo, né? Porque todo mundo ficava brigando com ele porque ele ficava gastando dinheiro, sei lá, de merenda, essas coisas, na Lan House, né? Sim. Aí teve um fatídico dia que ele chegou assim pra mim e falou assim, vamos jogar CS. Aí eu falei, mas eu não sei jogar. E eu não tinha a manha de ficar no WASD, sabe? E o CS é assim, né? Sim, tu jogava o GTA no... ao contrário aqui, né? Exatamente, na setinha. Era no contrário, né? Na setinha. E aí, isso pra mim era diferente. E no CS você também tinha sensibilidade, né? Então, o que que acontecia? Quando ele me botou pra jogar CS, me botou pra jogar contra bot, eu ficava, tipo, assim com o mouse, pra cima e pra baixo. Tipo, e os botes vindo, eu falei, eu não sei o que eu faço, ele atira! E eu ficava olhando pro céu, sabe? Isso que foi engraçado. Aí ele, garota! Aí ele ficava tentando me, sabe, me deixar firme na tela pra olhar pros bonecos e eu botava o mouse pra cima de novo. Mas acho que foi a parte disso. Eu botei alguma coisa em mim que eu falei assim, cara, eu preciso tentar aprender esse jogo, senão eu vou ficar pra trás, né? Ele sempre ficava me sacaneando. Ah, você nunca vai aprender, nunca vai aprender. Daí eu comecei a jogar. E aí o tempo foi passando e eu continuei jogando. Eu fiz amizades também. A maioria das minhas amizades eram paulistas. Então, tipo, eu entrava em servidor pirata. E aí conheci uma galera, a galera me acolhia bem e eu ficava jogando lá. Tu pode dizer que tu... Porque... Uma pessoa que joga Counter-Strike e começa a se apaixonar por jogos competitivos, ela tem uma personalidade competitiva no geral. A gente pode dizer que tu tem esse traço de personalidade? Tem uma pessoa competitiva? Bastante. Bastante. Até em jogos que eu não deu ser competitiva. Single player. Tipo, Super Mario, competitiva no Super Mario. É, tipo isso. Corrida, eu nunca... Eu acho que a pira de ser competitiva veio até quando eu jogava, tipo, um... Aqueles... Aqueles... Sei lá, um pés da vida com o meu irmão, sabe? Futebol. É... Jogo de corrida também. Ele sempre me ganhava. Então eu ficava com raiva, né? E aquilo me alimentava, tipo, eu preciso ser melhor do que ele um dia, né? Eu acho que isso veio com o PS, sinceramente. Porque se ele jogasse contra mim, hoje em dia ele ia levantar. Muito bom. Eu senti isso também na minha infância, que tinha uns amigos que sempre me batiam no Street Fighter. E eu me tornei melhor no Street Fighter. E depois de adulto, com filhos, eles vieram aqui em casa e jogar comigo. Eu dei uma surra neles. Eu nunca mais precisei jogar jogos de luta. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Eu abandonei os jogos de luta. Já estava bom. Minha carreira acabou. Caramba. Mas como é que começou... Tá, o CS começou assim, mas... É, começou assim. Daúde veio o profissionalismo dentro do CS. E como é que foi isso? Olha, eu... Como eu falei, né? Foi bem no comecinho do 1.5 e tal. Aí eu fiquei assim, de... Do 1.6... É porque já era a final do 1.5, né? Aí começou o 1.6. Aí a gente jogava muito mix, né? O quê? Jogava o quê? É, mix. Mix era, tipo, cinco players de um lado, cinco do outro. E formava time. Entendeu? Era aleatório, assim, os times? Não, é... Tirava time. Ah, tá. A gente enchia um servidor. Aí tiravam os times e aí... Tipo uma partida privada. Exatamente. Isso. Aí, beleza. Só que eu era muito mais do forfã. Então, eu encontrava, às vezes, servidores que... Eu me identificava por a galera ser muito... É... Assim, acolhia, né? E tal. E, tipo, beleza. Fui jogando, acho que no forfã, assim, por muito tempo. Aí eu parei uma época de jogar CS. Porque o meu PC não tancava mais. Né? E aí, eu fiquei... Vamos dizer aí, uns... Quase quatro anos, sabe? Sem jogar. E aí, o que eu fiz? Comecei a focar em malhar. Aí eu ia pra academia. Eu virei marombeira, sabe? Até não... Não tinha PC, né? Não tinha PC. Então, tipo, ah, azar. Vamos ser competitivo no bodybuilding agora. Exatamente. Aí, eu fui em 2014. Minha mãe, ela precisava de um PC e tal. Ela tinha se aposentado. E ela falou assim, ah, eu preciso montar um PC pra tratar de coisas do trabalho. Quando precisar fazer, por exemplo, algum... Sei lá, algum exame e tal. Aí ela foi e falou que... Que ela tinha comprado um PC novo. Aí eu falei, pô, legal. Faz tempo que eu não tenho contato com o PC. E ela deixou o PC no quarto dela. Aí eu voltei a jogar de novo. Por causa do PC dela. E fiz outras amizades. E é sempre assim, né? Eu jogava algum jogo sozinha e acabava fazendo amizade dentro do jogo específico. Aí, cara, eu... Na época eu já tava com uma certa idade. E tava com dinheiro pra receber. E... Que era um dinheiro de poupança, né? Na época. Que eu ainda não era maior de idade. Aí eu falei assim, cara, eu vou pegar esse dinheiro e vou montar um PC. Aí montei o meu primeiro PC. Né? Só meu, literalmente. Porque... Eu não posso nem considerar, tipo, quando eu dividia PC com meu irmão, né? Sim. Eu dividia PC e dividia quarto. Que era pior ainda. Né? Então, imagina aquela briga. Não, agora é minha vez de usar. Não, agora eu vou usar. Sabe? Então, tipo... Finalzinho de 2014, assim, perto do Natal, eu fui e montei um PC. E aí, uma amiga que eu fiz jogando Left 4 Dead, ela me deu o CSGO de presente. E é assim que começa. Acabou. 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 Olha, isso foi a pior coisa que ela podia ter feito. Entendeu? Porque eu comecei a jogar e eu esqueci da minha galera que jogava outros jogos comigo. Cara... Eles falavam assim, Morena, cadê você? Tipo, vamos jogar Left 4 Dead. Vamos jogar alguma coisa. E, cara, era bizarro. Porque eu comecei a jogar o CSGO e acabou outros jogos pra mim, entendeu? Eu tava, tipo... Tava aquela chama. Tava reacendendo de novo, sabe? Do passado. E aí, beleza. Comecei a conhecer outras pessoas no CS. Eu voltei a falar com pessoas que eu tinha conhecido há anos atrás que jogavam CSGO. E aí, conheci um clã específico. Né? E esse clã específico... Tinha uma line feminina. Ok. Né? Na real, isso foi até um pouco antes do CSGO. Eu cheguei a fazer parte de line feminina ainda no 1.6. Ah, entendi. Eu joguei 1.6 e o Conte Show Zero, né? E aí, tinha lines femininas nessa época e tal. Então, ainda tinha meninas daquela época que jogavam CSGO. Então, eu me juntei a elas e fui conhecendo outras mulheres que também já jogavam há muito tempo. Já eram da antiga. Iam pra lan house. Disputavam já torneios, já antigos. Então, com o tempo, eu fui conhecendo outras meninas. me juntei a essas meninas e a gente foi participando de torneio online. Ah, vamos fazer um fakezinho aqui. E a gente vai lá participar do torneio. Se der bom, deu. Então, a gente começava a treinar e tal. E a gente tinha uma amizade muito boa, né? E a gente ficou juntas, assim, por muito tempo também. Até chegar na parte profissional, né? E, nossa, tipo... Aí veio 2016. Aí a gente encontrava organização assim que tava começando também. E acolhia a gente. A gente representava a organização. A gente não recebia nada, sabe? Nada da organização. A gente... Como a gente também não ganhava alguns torneios. Vocês precisavam da representação de uma organização pra participar. E eles precisavam de time. E aí... Rolava troca. Exatamente. E ainda mais time feminino, né? Porque chamava atenção e tal. Isso ainda... E isso tá forte, né? Ainda hoje. Mas, assim, se for parar pra pensar... Foi assim que foi indo. Eu continuei com algumas meninas. Aí depois eu fui pra um outro time. Aí esse time não deu certo, assim, bem de começo. E as meninas que eu jogava, elas estavam reformulando uma outra line. E assim foi. Passando de organização pra organização. E aí tu já te considerava uma atleta de Counter Strike. Exato. Teve uma época que eu acho que... Eu falei assim, cara, eu tô... Me dedicando, acho que, 24 horas por dia nisso aqui. Entendeu? Mesmo ainda não estando recebendo nada. Porque a gente treinava tanto, passava tanto tempo discutindo sobre tática. É assim que o sonho começa, né? A gente acaba não esperando receber. Pois é. E se dedica 100%. Mas tu via isso como, tipo, eu quero isso pro meu futuro e eu vou e meter a cara, vou ser uma atleta. Sim. E o que aconteceu? E aí as coisas foram indo. Inclusive, em meados de 2016, foi uma das primeiras lives, né? Que você tinha até comentado. Eu tinha esquecido disso. Depois eu fui dar uma olhada, né? E aí eu consegui resgatar algo sobre. Algum dado sobre. E aí, na época, já tinha muita coisa de live, né? Eu não tinha nenhum contato com a Twitch. Nenhum. Sim. Nenhum. Zero. Só que aí em 2016, vocês falaram assim, ah, faz um canal. E nesse canal, você pode fazer live de CS. Vai atrair mais gente, tudo mais, né? A galera que gosta de você, que acompanha o cenário, vai ser uma boa, né? E tu vai treinar e vai, de repente, ter algum retorno. E ter contato. É. E assim vai, né? E aí, é... Mas eram lives esporádicas, assim. Sim, eram bem esporádicas. Com semanas de diferença uma da outra que eu tô vendo aqui. Porque o meu PC, ele só tancava o CS. O processador, ele não tancava eu estar streamando e jogando ao mesmo tempo. E, cara, era absurdo. Porque às vezes aparecia uma galera, tipo, chat movimentado. E eu não entendia nada daquilo na época. E eu ficava full concentrada no jogo. Só que aí o pessoal reclamava, ah, o jogo tá travando. E aí eu falava assim, caramba. Ou eu jogo, ou eu streamo. Então eu vou debandar da stream aqui e continuar jogando em off. E... Porque a prioridade nesse ponto era... Era o CS. Era o CS. Exatamente. É... Eu acho que em outras lives esporádicas que eu abri, eu nem abri jogando CS. Eu acho que eu abri jogando, sei lá, um GTA da vida, fazendo rast. Enfim, sabe? E... Em 2017, eu entrei pra Pro Gaming. Que ela tem... É, Pro Gaming é até conhecida, né? No cenário. Acho que hoje tá mais, assim, a ascensão, tipo, com o time de LOL, se não me engano. Uhum. E aí a Pro Gaming nessa época, em 2017, ainda era forte, né? Com times femininos e masculinos de CS e Go. E a nossa line tinha entrado pro time da Pro Gaming. Então, a gente ganhou, querendo ou não, uma pequena, né? Uma pequena luz ali, sabe? Tipo, ó, mais um time profissional e tal, não sei o quê. E... Nessa época, a gente se tornou, assim... Já tinha outros times bem melhores, né? Femininos. Mas a gente batia de frente com eles, entendeu? Então, a galera começava, tipo, assim, pô... Tá, tem o time preferido ali, mas tem o Tier 2, o Tier 3. Então, vamos, né? Sim. E aí, eu lembro que a gente foi chamada, nós fomos chamadas, né? A Pro Gaming também, enfim, pra um torneio, pra um evento, na real, que teve aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, que foi o Geek Game Festival, de 2017. E aí, teve um show match com outro time feminino, e a line masculina ia ter um show match com a, tipo, o time X masculino também, enfim. Aí, nós jogamos, e aquele foi o primeiro presencial, assim, que eu participei. Que eu, tipo, pisei nos palcos, na frente de uma porrada de gente. Eu acho que eu nem conseguia raciocinar, cara. Eu foquei tanto em ficar ali, assim, que era absurdo. Que o pessoal falou assim, cara, vocês encheram aqui a quadra, né? A galera veio ver as garotas jogando, foi muito massa, né? Tipo, ficou lotadaço, e a galera torcendo, aquilo foi muito incrível, sabe? E foi a primeira vez também que eu fui recompensada, cara. Opa! Depois de muito tempo. Aí, aí, a coisa começa a ficar boa, gostosa. Exatamente. A gente volta pra casa com um suco de laranja e uma pizza? E, cara, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro, entendeu? Naquele torneio. E eu falei assim, cara, naquele showmatch, né? No caso. Tipo, a gente sempre gastava dinheiro se inscrevendo nos torneios online, mas a gente não ganhava nada, porque a gente, às vezes, não passava, né? Enfim. Tu tinha medo de estar investindo numa carreira que, de repente, não fosse acontecer? Tu tinha um plano B, tu tinha... Ou tu tava completamente focada? Eu estava focada e eu não tinha nenhum plano B. Nenhum plano B, não passava nada, assim, pela minha cabeça, cara. E a minha mãe, na época, não entendia, né? Sim, sim. Que é o habitual, né? Tipo, acaba sendo normal. É um ponto muito importante agora. Ela não aceitava, ela não entendia por quê. E aí, quando teve o showmatch, o presencial, ela ficou toda orgulhosa. Caraca, minha filha vai jogar não sei o quê pra um monte de gente. E aí foi, né? Tipo, eu recebi uma grana, recebi equipamento também, que a gente tinha que repartir entre a equipe e tal, ou revender pra, enfim, as partes receberem também. Mas, assim, cada uma... Como só tinha dois times, o nosso time e o Tier 1, que a gente jogou contra, elas ficaram, sei lá, com uma quantia, sei lá, de dois mil reais e mais equipamentos. E a gente ficou com mil reais dividido e mais equipamentos. Cara, aquilo pra mim foi incrível. Eu falei, cara, é a primeira vez na minha vida que eu recebo dinheiro, entendeu? Jogando. Porque os anos que passaram foram uma merda, né? Sim. E, mas beleza. Financeiramente uma merda, né? Financeiramente, pois é. Mas o amor ali com o CS, o amor de competir também, era maior do que receber dinheiro, tá ligado? E aí... Finalzinho, assim, de 2018, o time acabou se separando. Ok. Eu fui... Eu fui quicada do time, depois outra foi quicada, e elas se juntaram com outras pessoas. E... Na época do meu kick, foi uma parada que me desestabilizou muito, porque falaram que eu não tava, tipo, me esforçando tanto quanto eu deveria. E aí eu falei assim, caralho, eu não tô me esforçando mais do que eu já faço, sabe? Meu Deus. Cara, aquilo foi, assim, uma... Bateu uma bad vibe bem lascada, sabe? Sim. Pra mim. Eu falei, mano, tipo... Esse era o time que eu via conquistando coisas importantes até pros próximos anos, porque a gente era boa, sabe? A gente conseguia bater de frente com os times que eram o Tier 1, Tier 2. A gente era considerada o time Tier 3, sabe? Então eu fiquei muito desapontada, e eu falei assim, cara, vou me desligar. E aí isso foi bem no comecinho de 2018. Em contrapartida, a pessoa que fez o show match aqui no Rio de Janeiro acabou virando minha amiga. E nessa época, ele falou assim pra mim, olha, eu quero montar um novo time de CS feminino, né? E tinham coisas grandes vindo, né? Por aí. E ele falou assim, olha, vai ter até patrocínio do Fluminense, entre outras coisas. Eu falei assim, cara, que massa. Vocês podem... Ele ia ter coisa de toda a gente poder ter salário de verdade, né? Porque antes a gente não tinha. Ele falou assim, eu quero que você monte um time. Eu falei assim, cara, eu só consigo ver, me ver naquele antigo time que eu estava. Porque tu ainda estava com aquele sentimento de que... Exatamente. Uma das meninas depois foi quicada também, né? E ela se juntou a mim, e a gente pensou assim, por que a gente não vai falar com as meninas de novo? Só que aí outras coisas pesaram mais, sabe? É difícil pra gente separar essas frustrações da gente mesmo, né? E tu acha que tu estava tendo dificuldade nessa hora de te enxergar como um atleta individual? E por tu pensar, não, mas aquele time vai funcionar? E tu acha que tu estava tendo esse tipo de problema? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, quando teve a questão do kick, quando me apontaram erros, não era só eu que estava errando, entendeu? Sim. Era todo mundo. Então, assim, fica... Uma pessoa no time específico não estava de acordo com o meu kick. Porque também seria hipocrisia, né? Da parte dela achar que a culpa toda era minha. E não faz sentido, né? Não faz sentido. Sim. Exatamente. E só que ela meio que foi coagida. Ela estava em... As outras estavam em número maior. Então, assim, ó. Elas decidiram. A gente vai tirar a morena. Então, tipo, você não tem muito pra onde você correr. Ela ficou chateada, mas ela teve que aceitar. No fim das contas, né? Cada um depois foi pro seu canto, pra outros times e tudo mais. Só que aquilo, cara, me desmotivou muito. E uma coisa que me desmotivava muito também é que na época não tinha tanta... Tanta oportunidade pra times femininos, entendeu? Agora, eu creio que isso já é uma parada que está bem melhor hoje em dia. Você vê, assim, até organizações como a FURIA, né? Com o time feminino, pagando salário. Isso é um belo de um exemplo que eu posso pôr. Tiveram outras organizações que também aconteceram isso, mas eu não estou lembrando o nome agora. Porém, assim, aquilo... Aquilo pra mim foi, tipo, estopinho. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso repensar. O cenário também não estava muito bom. Então, assim, o que adiantou ficar dando o máximo de mim? Tudo bem, eu poderia encontrar um novo time que fosse bom e que se tornasse bom com o tempo. Mas, sabe, eu estava com preguiça de começar tudo de novo. Sim. Sabe? E eu acho que se eu tivesse tentado, eu teria perdido tempo. Sinceramente. E foi nessa hora que pela primeira vez tu olhou e falou assim, agora está na hora do plano B, virar o plano A, criar um plano A de novo. O plano B nunca existiu, né? É. O plano B era um hobby, na real. Aí eu pensei assim, ah, quer saber? Agora que eu me debandei do CS, por que que... por que eu não começo a fazer live? Direto. Sim. E aí, depois do CS, veio o Fortnite. Aham. Cara, o Fortnite veio bruto pra mim, porque virou o meu segundo vício, minha segunda paixão. Então, eu... eu tinha dado uns upgrades por causa do CS, né? O CS, a cada... a cada... atualização, o meu PC já ficava gargalando. Eu falei, cara, eu não posso continuar assim, cara. Não tem nem como continuar assim. Aí eu consegui dar um upgrade bem legal nele e eu comecei a fazer live. E de Fortnite direto. E assim foi. E foi na Twitch. E a galera... Foi na Twitch. Foi. Foi na Twitch. E isso já era 2018. É, 2018. Comecinho de 2018. Eu acho que foi em março, inclusive, que eu comecei. que começou a ter uma constância maior, sabe? Março de 2017, tu começou a ter uma frequência bem maior de lives. Tu foi com essa frequência... Foi. É, tu foi com essa... Não, desculpa. Errou meu. Março de 2018. Dia 15 de março. Foi, tipo... E aí tu foi com essa frequência até 2019. Fevereiro de 2019. Sim. O que aconteceu em fevereiro de 2019? Conta pra gente. Então, fevereiro de 2019. Eu acabei indo pra Mixer. Perfeito. Assim, ó. Não é a primeira que fez a jornada pra Mixer. Eu acho que... 40% dos meus entrevistados fizeram esse mesmo... Essa mesma... Esse pulo pra Mixer, né? Aham. Qual foi... Qual foi a tua experiência lá? Como é que foi? Cara, Stockerman, foi incrível. Foi incrível de verdade. Não só pela oportunidade que eu tive, né? Porque, assim... Voltando só um pouco pra Twitch. Esse tempo todo que eu fiquei, eu não entendia como monetizar. Eu não entendia como vender a moeda da plataforma. Eu ganhava um sub, eu ficava feliz. Eu falei, uh, pô, legal e tal. Eu nem olhava receita, essas coisas. 2017, 2018, a gente ganhava a sub e falava assim, ok, obrigado pelo sub e nunca verei esse dinheiro. Exatamente. Exatamente, cara. E aí, eu... Beleza, eu falei, pô, legal. Na época, o donate ainda era mais forte, né? Sim, sim. Então, eu sempre deixava donate. E com o donate, eu consegui, é... meta pro PUBG, meta depois pra uma mesa, meta pra cadeira, meta... Vai evoluindo com a comunidade. Cara, e, assim, na época, não é que hoje em dia eu seja ó, incrível, conhecidíssima, mas na época, eu não tinha tanta visibilidade assim, entendeu? E eu conseguia bater metas, assim, na semana. A galera era muito absurda, sabe? Ajudando. E era uma outra galera. Não era... Eu acho que ainda tem um... Ainda tem a galera que... Da antiga, que até me acompanhou pra trajetória da Mixer, mas tinha um outro pessoal que tava ali sempre e tal, mas depois que eu mudei de plataforma, muita gente debandou, muita gente nem sabe mais que eu voltei também. Às vezes não, não, nem... Acaba não acompanhando a tua saída da plataforma, isso acontece. Exatamente. E a pessoa não sabe, a pessoa pensou, ah, ela parou de fazer live, eu não sei, ela só não faz mais. Sim. Aí, cara, aí a grana que entrava eu ficava assim, nossa, deslumbrava, né? Só que eu não entendia nada quando dava um sub, quando dava um beat. Eu não sabia, não sabia nada disso. Eu... A galera explicava e falava, ah, não, beleza, ok, mas eu não entendo porque a galera me dá sub ou me dá um beat, tá ligado? E aí, ok. eu conheci outros streamers, fiz amizade na época do Fortnite e tinha um amigo específico, streamer, que foi pra Mixer e a galera foi, tipo, foi atrás, né? Eu falei, pô, acompanho ainda e tal, vou atrás também. Aí eu fui, baixei o aplicativo, fiz o meu nick lá e tal e comecei a acompanhar a plataforma, mesmo estando ainda aqui na Twitch, né? E aí tinham outras pessoas famosas também que estavam lá na Mixer. Não eram tantas, tá? Era bem... Era um número bem, assim, pequeno de streamers grandes lá. Porque ainda não era... Já estava tendo a pira dos cristais, né? Das metas dos cristais. Só que a galera não levava muita fé nisso. A época que eu tava indo, que o pessoal começou a ver que tava dando dinheiro, aí que a galera foi tudo em cima, sabe? A minha mudança foi até tranquila. Não tinha tanta gente assim, interessada, né? Porque, assim, vou ser bem sincera. Quando eu fui pra Mixer, eu tava cagando pros cristais. Sim. Sendo bem sincera. E tem gente que fala assim, ah, não, eu não tenho... Eu não tinha pretensão... É... Mentira. Mentira. A galera que foi, assim, depois de março, em diante, viu uma boa oportunidade. Era tentador. É... Tipo, o público não gastava dinheiro nenhum e tu ganhava dinheiro. Exatamente. Era uma troca muito fácil. Sim. Mas sabe uma parada que eu fiquei muito feliz quando eu fui pra Mixer? É... Eu fiquei feliz pelo reconhecimento que me deram, mesmo sendo uma criadora de conteúdo pequena. Né? E, cara, vê lá que eu me tornei parceira, que eu ia ser valorizada, isso me deixou feliz. Entendeu? E eu fiquei muito mais feliz quando a galera, tipo, veio junto. Não foram todos, mas ainda teve uma galera que veio junto porque preferia estar na Twitch. Né? E aí, depois só, eu fui, tipo, me ligar na questão dos Sparks, né? Que você... Aham. Você farmava os Sparks e você ajudava o streamer que você mais gostava. Só que, assim, vou botar um exemplo, né? Não sei se você já ouviu falar do Batera. Não. O Batera é da turma do Hayashi, do Bruninho em sua sete, de uma galera que veio do COD. Eu acho que de outros jogos também. Eu acompanhava muito ele lá na Mixer. Então, assim, eu tava sempre assistindo, eu sempre dava os Sparks e, tipo, ele agradecia. Pô, valeu, pô. Isso tá ajudando pra caramba e tal. Cara, quando eu fui pra Mixer e eu comecei a ver o dinheiro das metas entrando, aquilo pra mim era uma loucura. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Porque, assim, eu tava feliz por uma parada e aí eu tava vendo que eu tava ganhando muito mais dinheiro e sendo reconhecida na Mixer e eu falei assim, cara, beleza, vou continuar. E, assim, foi uma decisão muito difícil pra mim porque quando eu fui estava sendo cogitada entrar na Mixer e tudo mais, os meus números estavam sendo até consideráveis na Twitch no final do ano. E aí, como eu tava também tendo uma constância, a galera tava sempre lá aparecendo e tal. Cara, e aí, quando eu falei que eu ia, tipo, mudar de plataforma, muita gente não aceitou e muita gente falou assim, não, beleza, a gente tá junto contigo, vamos lá. E a galera foi, sabe? Maneiro demais. E aí, eu fiquei assim, cara, meu Deus, será que eu tenho que ir pra Mixer? Ou será que eu continuo aqui na Twitch? A dúvida que permeou a cabeça de muita gente inclusive é minha. Foi difícil de decidir. Sim. Foi bem difícil. E aí, tipo, e sinceramente, mesmo sabendo dos Sparks, eu tava cagando pra isso, como eu te falei. Eu não me importava com isso, eu me importava mais como será que eu ia fazer o meu crescimento, né, independente da plataforma. E aí, eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou dar a oportunidade de começar um canal novo, né? E aí, quando eu fui pra Mixer, muita coisa mudou pra mim. Porque, assim, eu comecei a lidar mais com o dinheiro, com responsabilidade, que tem gente que acha que quando você é streamer, você não tem responsabilidade com o dinheiro que você recebe lá de fora, né? É. Então, eu comecei a entender como vender a moeda da plataforma também, como monetizar melhor com os subs, entendeu? Uhum. É, eu acho que a Twitch pra mim no começo, como era um hobby antes, era, tipo, uma pré-escola, né? Sim. Um pré. E aí, depois que eu tava com constância, eu tava no ensino médio, sabe? É o que eu falo pra galera. Eu tava no ensino médio. A Mixer foi uma faculdade pra mim, cara, porque abriu os meus olhos como criadora de conteúdo. Sim. E, né, sabendo ser responsável com muita coisa que tava vindo pela frente. Nessa, é, eu não sei quais os dois assuntos eu puxo, eu vou puxar o da Mixer depois que a gente entra no conteúdo. Aham. E aí, em julho de 2020, aconteceu o que aconteceu com a Mixer. Sim. Né? E tu tava lá firme e forte e tivesse que te decidir de novo. Diz assim, agora, daqui pra frente, o que que eu faço, né? O que que... É. O que que tu sentiu? Porque eu sei que muita gente que eu não conversei ainda, tu é a primeira pessoa que eu converso que estava lá enquanto aconteceu. Porque os outros que passaram pela Mixer passaram pela Mixer naquela coisa. Eu fui no Mixer e já voltei. E aí aconteceu. Eu já tava aqui. Mas tu não tava lá. É. Era a mesma coisa que eu fico imaginando se a Twitch de repente fecha e eu fico desesperado, entendeu? Tipo, onde eu vou levar o meu trabalho? Eu tenho que começar de novo? Como é que foi isso? Exatamente. Cara, foi... Eu tomei um choque. Na real. Foi um choque absurdo pra mim, cara, porque é... A gente tava numa época que a plataforma já estava debandando bastante de pessoas, sabe? Só... Basicamente, você só via... Vou botar como exemplo, né? Que era a pessoa assim que carregava que fazia, né? Ter um grande fluxo de pessoas na plataforma que era o Hayashi. O Hayashi era o que sustentava lá na parte do time BR, né? Sim. A parte dos Estados Unidos tinha bastante streamer grande, tal, com números, etc. O Ninja, o Shroud. O Shroud acabaram indo pra lá. não tinha muito tempo também, né? O que isso foi... O que era mais bizarro ainda. Mas, assim... Aí tinha outros streamers menores, médios. Mas, assim... A gente via que a plataforma não tava tendo mais aquele boom que tinha quando eles deixaram de... de monetizar os Sparks, né? O Cristal. Então, assim... É... Foi... Cara, foi muito osso, porque tinha muita gente saindo e falando assim, ah... Agora que os Sparks pararam de monetizar, eu vou meter o pé. O que que eu vou fazer aqui? Só que... Eu achei muito desrespeitoso com... com o nosso... com o nosso gerente, né? Lá, que... O gerente de contas, né? De parceiros, enfim. É... Que foi a pessoa que acreditou em cada produtor de conteúdo ali pra fazer da plataforma uma coisa boa e aí... Tipo, eu também não posso julgar, sabe? Tem gente que tem as suas necessidades... É... É... Necessidades até maiores em questão financeira. Mas eu... Eu pensei de uma forma diferente. Como eu tive a oportunidade de ser uma criadora de conteúdo pequena, de ingressar numa plataforma que me deu tanto apoio invisibilidade também, porque eles fizeram muito isso pela gente. É... Eu não podia fazer como os outros, entendeu? De simplesmente... Ah... Parou... Parou de dar dinheiro os cristais, então eu vou meter o pé. Não. Eu decidi ficar. Eu decidi aprender a ficar sem os cristais, monetizar... Até porque outras... mas não tinham cristais. Então, tipo... Exatamente. A pessoa tava mudando pra outra plataforma por outros motivos, mas os cristais não existiam em outro lugar. Exatamente. Então, assim, eu continuei por questão de honra, sabe? É... Me deram uma oportunidade, então eu vou levar a oportunidade até o fim. É... Então eu aprendi a conviver sem a monetização dos cristais. Eu comecei a monetizar, a aprender a monetizar melhor ainda os subs e os embers, né? Que era uma moeda lá da plataforma. É... E... E... E quando aconteceu e tu teve que decidir de volta, né? Tu... Como é que foi essa decisão pra ti? Tu considerou ir pro Facebook? Tu... Tu já tinha um... Falou, não, se é pra sair daqui vou pra Twitch mesmo. É, basicamente. Muita gente falou assim, ah, por que você não vai pro Facebook? Porque eles... Eles fizeram o seguinte, né? Você que era parceiro da Mixer podia ser parceiro lá no Facebook. E aí você basicamente tinha que ir assinar o contrato e você não... Você ia ser fidelizado lá, né? Você não ia poder fazer live em outras outras plataformas. E aí quando você finalizasse três meses de contrato eles iam te pagar uma bolada de dinheiro que eu acho que era dois mil e quinhentos dólares. Sabe? Só que isso era só no final e se você fizesse tudo tudo que tava no contrato, entendeu? Você tinha que fazer live não sei quantas lives na semana ou no mês e... E assim e não podia quebrar o contrato não podia deixar de fazer live ou seja, você ia ser basicamente é... um subordinado. E que só ia receber lá no final não era nenhum salário. Exatamente. A pessoa tipo os streamers que foram pra lá pequenos eu boto assim entre aspas foi difícil levar a galera que tava na Mixer. A galera que tava na Mixer acabou indo pra onde? Pra Twitch? Sim. Né? Então assim eu fiquei sabendo que no finalzinho lá do Facebook do contrato da galera o Facebook cortou o alcance de pessoas. Caramba. Cara imagina já é uma merda você sair de uma de uma plataforma na situação que estava tentar levar a galera pra outra e tem gente que não gosta né? Do Facebook e tal então assim imagina uma situação dessa e aí o pouco de pessoa que você consegue levar já é muito pouco e eles ainda cortam o alcance cara eu achei muita sacanagem entendeu? O Facebook não é nada não é nada amigável com ninguém é o Facebook só é amigável com dinheiro exatamente e aí eu parei pra pensar tipo cara será que vale a pena eu dar o meu esforço no Facebook pra ganhar nossa cara eu não vou negar esse dinheiro que eles deram era maravilhoso entendeu? Era maravilhoso ainda mais numa pandemia que a gente estava vivendo já né? a pandemia entrou a gente não estava na Mixer e tal e eu pensei de novo cara cara eu acho que eu prefiro dar dois passos pra trás pra talvez lá na frente conseguir algo melhor e aí eu decidi voltar pra Twitch eu falei quer saber é eu vou voltar pro lugar que eu estava antes é eu acho que se eu tivesse ido pro Facebook eu ia perder tempo né? e ia ter que voltar no final das contas depois e recomeçar por uma terceira vez exatamente então assim eu pensei cara ah eu tenho certeza que teve gente que falou assim ah a Morena é burra se eu fosse ela eu teria ido pro Facebook cara mas eu eu tô muito mais satisfeita agora de ter vindo no momento certo ter voltado literalmente eu falei pra galera gente eu não vou sair daqui é eu só vou sair daqui sendo chutada entendeu? e foi assim que aconteceu cara eu falei cara quando rolar o êxodo da Twitch em 2025 que a gente vai todo mundo pro YouTube aí Morena estará lá dizendo eu vou ficar agarrada na Twitch eu vou ficar cara eu sei que é e muita gente falou assim também que acompanha o canal ah mas eu não gosto do Facebook Morena eu falei ah quer saber foda-se o Facebook eu vou voltar pra Twitch mesmo a galera veio junto então eu quando eu cheguei foi um boom né tipo muita gente tal mas com o tempo foi só permanecendo a galera mesmo fiel que tá ali todos os dias comigo né esses lindos maravilhosos aí no chat e e aí tipo a galera que tava lá que eu conheço assim e vinha no chat lá na Twitch e falava assim aí como é que estão as coisas na Twitch eu falei ah pra mim tá de boas né eu não sei pra vocês teve gente que eu acho que nem recebeu dinheiro o Stockerman ah cara eu ouvi falar que eles cortaram um contrato de várias pessoas e falaram assim ok tá demitido ah mas o meu dinheiro não tem dinheiro tá no contrato que a gente pode cortar o teu dinheiro a gente cortou o teu dinheiro é isso cara nossa é isso foi foi triste tem gente que ainda tá lá porque tem um público grande mas quem não não teve a pessoa se ferrou mas se ferrou assim bonito demais tu pode ter tomado a decisão certa de não ter ido porque tu pode ter evitado gravíssimos problemas não só problemas a frustração né de ter que ok fui enganada de novo ok vamos embora vamos lá né é mas quando tu voltou como é que como é que tu lida porque eu sei que tu durante a tua carreira na Twitch eu não tenho os dados da Mixer então eu imagino que na Mixer foi ótimo também tu recebeu muitos ganks entendeu então é uma pessoa que eu vi nas estatísticas que até agora de todas que eu vi foram as que mais receberam ganks grandes entendeu sério é que massa e como é que tu lida com esses mini booms e tu acabou de falar que quando tu voltou pra Twitch tu teve um boom e a pessoa e depois as pessoas foram saindo tu lida bem com esse tipo de oscilação de público é difícil né é né porque eu acho que você você pode compartilhar da mesma frustração que acontece as vezes porque é eu aprendi a ser profissional a dar o melhor no meu conteúdo e as vezes por mais que a gente faça tudo perfeito não vai agradar todo mundo e a gente não vai conseguir ter os números que a gente quer né mas tu fica triste frustrada o que que tu sente assim quando tu tá nesses momentos porque a gente tem esses momentos tipo a gente não tá 100% o tempo todo a gente as vezes se sente mal e o trabalho de streamer é e não só de streamer mas de rede social né o trabalho com rede social é muito ligado ao próprio valor valor próprio que a pessoa sente né sim tu tem essas dificuldades assim tu tem inseguranças em relação a essas olha eu tenho sim é não vou mentir mas assim eu penso é passageiro sabe eu fico assim pô tô me esforçando pra caramba mais uma vez eu deixo aqui muito muito bem claro pra pra galera que tá sempre comigo eu sou muito grata a tudo o que eles fazem pra mim e por mim sabe sim é as vezes eu fico pensando assim ah quer saber eu acho que eu realmente fico muito satisfeita de ter eles ali de não ter sei lá não ser uma lanzoca da vida sabe com 10 mil pessoas sei lá eu acho que eu eu sou a pessoa que eu gosto de conversar de jogar de levar a sério o jogo de ser competitiva mas ao mesmo tempo eu gosto de conversar com a galera então assim eu sou muito grata a todos eles cara eu falo assim vocês não enjoam da minha cara não sei lá sei lá uma hora uma hora não sei e deixa eu adivinhar provavelmente alguns deles falam eu já tô enjoada não sei porque que eu tô aqui ou alguma coisa assim porque chat da tweet é assim né não eu já enjoei então me obrigam eles tão muito queridos comigo eles tão muito queridos comigo mas assim cara sobre a frustração eu acho que é passageiro eu olho pra isso eu falo não beleza eu vou continuar do jeito que eu tô fazendo aqui e eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho talvez se não tivesse fazendo não teria ninguém entendeu a gente tem que pensar por esse ponto e pensar que com o tempo a gente vai construindo né vai vindo vai vindo gente nova e se gostar de mim gostou se não gostou eu lamento né porque é eu sinto que tem gente que já se afastou do canal por ver pensar que eu sou muito ogrona sabe eu sou ogra mesmo mas eu sou uma pessoa faz parte carinhosa é uma ogra carinhosa é só os verdadeiros conseguem ver a parte carinhosa mas a primeira impressão que eu tive da tua live é que tu era uma pessoa muito calma tipo é eu sou calma é alguém eu falei ainda porque eu tava com meus moderadores um dia no discord e eu tava te assistindo eu falei nossa velho olha o jeito sereno que essa pessoa joga dark souls não é possível pois é é sereno demais mas sobre eu sei que a pergunta vai soar estranha tá mas é uma pergunta sincera tu sabe o que é o teu conteúdo tu tem noção de qual é o conjunto de coisas que fazem tu ter um conteúdo se é habilidade no jogo mais carisma mais ou não é habilidade do jogo é só tu pensa nisso? penso acho que já pensei muito mais hoje em dia eu já joguei pro alto na real que é ótimo eu acho que façam isso gente façam isso é porque assim eu antes eu pensava assim não preciso ser muito boa entendeu só que é eu eu nem gosto de ficar falando assim ah eu sou muito boa mesmo mas eu me dedico e eu sou competitiva eu gosto de jogar bem as coisas entendeu eu não gosto de fazer feio mas eu não vou pisar em ninguém que não não saiba jogar eu vou tentar ajudar e tudo mais mas eu acho que o fato de eu ser simpática também é eu não me eu não é engraçado eu não me sinto tão extrovertida sabe mas eu me sinto simpática ah eu sim pode continuar desculpa tipo assim eu não sou muito ah tem uma galera que que é muito uau pra cima eu não sou assim sabe eu sou eu sou calma foi a impressão que eu tive é eu sou simpática se me tratar bem eu vou tratar bem é se me tratar mal vai se lascar entendeu porque já deu rage já deu rage o pavio o pavio já deu rage já deu rage tipo de de tipo tem dois jeitos dois reis já deu rage com alguém no chat já deu rage com o jogo e já deu rage a ponto de terminar a live a terminar a live que eu lembre aqui na twitch acho que não isso foi na mixer foi na mixer talvez na mixer eu não tô lembrado agora mas assim ah eu eu te eu dei um rage muito brabo na mixer e já dei um rage muito brabo na antes de ir pra mixer ainda mais porque foi um um pequeno ataque né no meu chat preconceituoso aí eu virei o bicho não foi com o jogo que tu deu rage tu deu rage com o mau comportamento sim mas assim com o jogo ah eles podem os meninos podem me relembrar mas eu talvez talvez no dark souls mas no 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 ornstein e o smoke tão falando resident evil 2 resident evil 2 é ah com o lord né o lord é um dos mods lá arrombado bom que a gente entrou nesse assunto bom que a gente entrou nesse assunto vamos falar um pouquinho da tua comunidade como é que ela é tipo ela é um ser carinhoso tu acabou de falar mas são arrombados mas eles são arrombados de uma forma carinhosa entendeu eles gostam de me testar é isso que acontece mas mas tipo eles se eles fossem uma pessoa que aparência eles teriam tipo na tua cabeça porque a gente não vê essas pessoas a gente sim vê texto né e a gente só tem uma visão do que que é o chat entendeu tipo tu tem tu consegue fazer esse exercício mental de dizer como o chat seria se fosse uma pessoa sim eu é que eu conheço já alguns né mas os que eu ainda não conheço eu eu os imagino é são pessoas de boa índole são pessoas gente boa é que são educadas né porque isso é uma parada que eu prezo muito também eu prezo tanto que eles sejam educados não só comigo mas com as pessoas novas que chegam que eu consigo ver sei lá pra mim são são pessoas incríveis sabe eu acho que é não é que eu seja incrível mas eles ficam falando assim ah mas o chat é o reflexo do streamer né não mas eu falo que eles são incríveis cara eles são muito a gente é muito parceiro sabe é a gente a gente se zoa se chama de arrombado inclusive o termo arrombado não é nem pra xingar sabe é mais como um apelido carinhoso mas eu vejo eles sendo pessoas muito muito incríveis sabe muito maravilhosas mesmo é de coração assim eu não consigo nem mensurar isso pra ser sincera eles são eles são eles são foda a a quais são os planos da Brenda pro futuro pro futuro bom eu comecei a estudar programação né é pra hackear a Twitch e derrubar esse site não tô brincando não mas assim eu eu gosto muito de fazer live cara depois do jogo competitivo eu vi que fazer live é uma parada que eu que eu faço bem entendeu se eu pudesse se eu pudesse eu levaria isso pra sempre na minha vida mas no fim a gente sabe que isso não vai ser pra sempre né uma hora uma hora sim isso vai acabar do plano A do plano B agora tu tá formando o plano C exato então eu tô pode acabar um dia sim cara nem que o plano C vire o plano A e o plano A que é o momentâneo agora de live vire o plano B porque eu acho que eu nunca vou conseguir abandonar sabe de fazer de live eu acho que eu posso tá assim velha eu ainda vou tá fazendo live sendo o plano B central ele sempre vai ser um plano B é eu ainda penso muito em uma outra coisa por fora pra ser a minha renda fixa e tipo as lives serem o meu extra mas ser o extra e ser o hobby né de volta sim se é que você me entende sim sim agora eu quero te perguntar umas coisas que surgiram no chat durante a entrevista eu só tava falando aí que tem um easter egg eu não faço ideia do que que eles estão falando o que que é o easter egg o espelho o que que ah um easter egg eu não fazia ideia porque eu fiquei parte da entrevista procurando no teu cenário o que que tava acontecendo meu Deus do céu eu fiquei procurando ah eu tô vendo easter egg eu tô vendo easter egg o cara aonde tem um ursinho de pelúcia alguma coisa ah olha ali a pessoa está ali provavelmente o famoso easter egg ele tá no chat ele tá no chat tá 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 no chat aham maldição é ele é é ele me descobriram morena obrigado pela entrevista muito 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 obrigado foi um papo sensacional é é de verdade antes da gente ir embora por favor eu quero que tu fale a tua agenda a minha agenda a minha agenda é de segunda a aos sábados né é mentira aos sábados não é de segunda a quinta a partir das sete da noite e às sextas a gente começa ao meio dia e sábado sim sábado não tem live é bem esporádico foi a primeira pessoa que veio aqui e não ficou sem graça quando eu perguntei da agenda porque normalmente o pessoal a agenda ah então ah veja bem assim é que a gente já tá terminando né mas é a agenda é algo muito importante né se você não tiver uma agenda e uma constância às vezes as coisas não vão pra frente como você quer exatamente né exatamente a agenda é uma das coisas mais importantes muito obrigado Morena de verdade eu que agradeço